O rapaz é de fora Tenisa rasgada à frente E calças rotas atrás Arreia as calças Arreia as calças, Gabiru Arreia as calças Se não tens calças anda no Arreia as calças Arreia as calças, Gabiru Arreia as calças Arreia as calças Se não tens calças anda no Olha o rapaz tem meiote Tem onze, oito, nove ou dez Mas quando vai a calçada Fica sem nada nos pés Mas quando vai a calçada Fica sem nada nos pés Arreia as calças Arreia as calças, Gabiru Arreia as calças, Gabiru Se não tens calças Andas Arreia as calças Arreia as calças, Gabiru Arreia as calças Arreia as calças Arreia as calças Arreia as calças, Gabiru Arreia as calças, Gabiru Arreia as calças, Gabiru Arreia as calças Arreia as calças, Gabiru 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 Olha, rapaz, já tem calça Tem tudo o que é preciso Tem chapéu e tem cabeça Só lhe falta o juízo Tem chapéu e tem cabeça Só lhe falta o juízo Arrei às calças Arrei às tu Arrei às calças, Gabiru Arrei às calças Se não tens calças, anda nu Arrei às calças Arrei às calças, Gabiru Arrei às calças Se não tens calças, anda nu Arrei às calças, Gabiru 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 Obrigado.